A reunião científica deste grupo de pesquisa em psicanálise e desenvolvimento, dando continuidade a um conjunto de atividades que a gente tem feito todo ano, todo semestre, onde nós fazemos reuniões científicas para diálogo com temas específicos, contando com a apresentação de alguns colegas especialistas em alguns temas, que são de nosso interesse de pesquisa. E depois, essas intervenções ficam disponíveis na internet, na rede YouTube. Então, já temos aí uma certa tradição de apresentação e de disponibilização desses vídeos CATS. Muito bem. Hoje, nós vamos nos dedicar ao tema, o darwinismo e lamarquismo na construção da teoria pulsional freudiana, contando com a presença do professor Dr. Richard Simanck, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é professor titular, tem trabalhado já há muitos anos com epistemologia e historiografia da psicanálise. E também estamos contando com a presença do professor Dr. Daniel Kuperman, que é aqui do Instituto de Psicologia, do Departamento de Psicologia Clínica, psicanalista, que tem trabalhado durante muitos anos com a psicanálise de uma forma geral e com o Ferenze, em termos mais particulares. Eu vou fazer uma pequena apresentação do tema. Quero agradecer a presença de Richard e de Daniel Kuperman. e, daqui a pouco, passo a palavra a eles, para que eles possam especificar os seus pontos de vista e trabalharmos um tema que não é muito comum nos estudos atuais, sobre a história da psicanálise e a história do pensamento freudiano. Então, vou fazer uma pequena introdução. Eu sou o Leopoldo Fugên, sou coordenador desse grupo, do Instituto de Psicologia aqui da USP, também, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem. Tenho me dedicado, ultimamente, especificamente, à análise das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Dentro delas, a proposta específica de Winiford, como tendo uma proposta consistente e plena de uma teoria do desenvolvimento. Muito bem. Ao apontar quais teriam sido as três grandes feridas narcísicas sofridas pela humanidade, Freud se refere a Copérnico, retirando a Terra do centro do universo, Darwin, retirando o homem do centro das espécies vivas, e, assim mesmo, retirando a consciência do centro da existência psíquica. Nas três, temos a ciência, as ciências da natureza, recolocando o homem no seu lugar. Para Freud, a psicanálise é tão ciência da natureza quanto a física e a biologia, cujas contribuições e descobertas se determinam mutuamente, mas cuja ação se dá em campos separados. Uma questão importante se coloca ao levantarmos a questão de saber como é que Freud pensa a relação com as propostas da biologia evolutiva, especialmente no que se refere a Charles Darwin, com sua teoria da evolução das espécies, enunciada como a teoria da seleção natural, que seleciona os mais aptos a sobreviver, e Lamarck, com sua teoria da transmissão dos caracteres adquiridos por um indivíduo para seus descendentes. E qual a relação da psicanálise com as concepções desses autores, e ainda mais importante, se há determinação ou contribuição mútua a ser considerada. Freud se considera próximo a Lamarck e da tese deste último sobre a aquisição existencial, experiencial, que é, então, transmitida para gerações futuras, quando afirma, por exemplo, que há, cita o Freud, numa carta ao André Salomé, uma continuação lógica da teoria de Lamarck sobre a evolução, que coincide também com o pensamento psicanalítico. Ou ainda, nesse mesmo mês, de 1917, escrevendo a Carl Abram, ele diz o seguinte, Então, eu, de fato, nunca te falei da ideia sobre Lamarck? Ela nasceu entre Ferenze e eu, mas nenhum de nós teve, até o momento, nem o tempo, nem a coragem de a desenvolver. Nossa intenção será trazer Lamarck para o nosso terreno e mostrar que sua necessidade, que cria e transforma os órgãos, não é outra coisa do que o poder exercido pela representação inconsciente sobre o próprio corpo, cujos vestígios nós vemos na histeria, em resumo, a onipotência dos pensamentos. A finalidade seria, então, verdadeiramente explicada psicanaliticamente. Seria um arremate da psicanálise. Retiraríamos daí dois grandes princípios de mudança processual. a mudança por adaptação do próprio corpo e a mudança posterior pela reformulação do mundo exterior. Podemos considerar que a realização deste projeto por Ferenze resultou no seu Talassa, de 1924, enquanto que em Freud teríamos o seu Visão de Conjunto de Neurose e de Transferência, escrito por volta de 1915 como um dos ensaios metodosicológicos, mas só publicado acho que em 84, 85, com a recuperação deste manuscrito. Onde Freud faz uma especulação sobre o desenvolvimento dos modos de ser do homem na sua história primitiva, considerando um período em que a Terra gelou, produzindo uma neurose glacial e o desenvolvimento das psicopatologias. John Boeck, julgando que Freud havia se colocado do lado de Lamarck, aponta para uma defasagem científica, científico da psicanálise, dado que a posição de Darwin e o neodarwinismo tinham ultrapassado a posição de Lamarck e deveriam, então, necessariamente ser consideradas. Diz Boeck, hoje, vemos claramente que a crescente adesão de Freud à perspectiva lamarckiana e a distinção entre causa e função penetram toda a estrutura da teoria e da reflexão psicanalíticas. Como a biologia veio apoiar-se firmemente em avançada versão de princípios alienistas e a psicanálise continuou lamarckiana, a distância entre elas cresceu contínua e inevitavelmente. À frente, abrem-se apenas três caminhos. O primeiro, definicialmente imaginável, é o de que a biologia abandonar a perspectiva da Darwiniana. O segundo, que defendo, diz Boeck, é o de a psicanálise ser reformulada nos termos da moderna teoria da evolução. e o terceiro, é o de manter-se indefinitamente o divórcio, continuando a psicanálise permanentemente para além das fronteiras do mundo científico. A questão, fim de citação, em 1973, no segundo volume daquela trilogia verde sobre o apelo. A questão importante para a compreensão do pensamento de Freud para o próprio desenvolvimento da psicanálise como ciência, seja natural, seja social ou hermenêutica, é de saber ou esclarecer qual a relação de proximidade e ou distância do modo como Freud pensa a sua relação com a biologia evolucionista, seja em consonância ou em dissonância com Darwin e Lamarck. É com esse intuito que convidei o professor Dr. Richard Simanck, dedicado ao estudo da história, teórico, crítica e epistemológica da psicanálise. Esse convite veio muito de um momento que não passando eu falei alguma coisa do Lamarckismo de Freud e Richard falou não é bem assim. Ele falou ótimo, vamos conversar sobre esse tema. E do professor Dr. Daniel Kupner, estudioso da obra de Sander Ferenczi, para analisarmos este aspecto do pensamento de Freud e do desenvolvimento da psicanálise. Então, essa introdução que eu queria fazer desse quadro, queria passar a palavra a Richard, agradecer muito a presença dele, que gentilmente veio para cá, sem que atualmente nós tenhamos os recursos para poder pagar uma insadia, essas coisas todas e gentilmente se ofereceu para vir fazer essa discussão conosco. Então, agradeço muito ao Richard, que faça a palavra aí. Então, boa tarde e obrigado pelo convite, porque, na verdade, esse é um assunto que me interessa bastante, tanto por causa do interesse que eu tenho, claro, em estudar a história e a epistemologia da psicanálise, mas também por causa do interesse na própria desenvolvimento histórico da teoria da evolução, dos diversos evolucionismos. Então, o que eu vou fazer hoje é mais ou menos o seguinte, eu vou relembrar alguns passos, na verdade, da história, da descoberta dessa dívida evolucionista de Freud, que hoje em dia pode parecer muito óbvia, muito evidente, mas o impacto, a discussão sobre o papel, de fato, que o evolucionismo biológico desempenhou na construção da teoria freudiana, bom, isso é uma discussão que, do ponto de vista da história da psicanálise, é bem mais recente, ela começa a aparecer mesmo dos anos 1960 para cá. E, com relação a isso, dentro desse, traçando um panorama geral, dentro do qual, ou de encontro ao qual, discutir o tema mais específico dessa fala, que é, mais ou menos, o papel que as ideias revolucionistas, sobretudo as ideias lamarquistas e darwinistas, tiveram na construção da segunda teoria pulsional freudiana, daquela teoria que é exposta inicialmente além do princípio do prazer e desenvolvida depois, em outras obras subsequentes, para fazer um pano de fundo, então, de encontro ao qual discutir essa questão mais específica, então, eu queria falar um pouco também sobre um pouco a relação de Freud com os diversos evolucionismos. E aí, dentro desse contexto, um pouco argumentar ou discutir isso que o Leopoldo acabou de comentar, que, se bem que é inegável que o Freud se refere de alguma maneira, tem um pé numa referência lamarquista e incorpora, importa certas ideias lamarquistas para dentro da psicanálise, essa não é a sua única, seu único referencial evolucionista e talvez não seja o principal. Na verdade, eu acho que tem algumas formulações freudianas que são muito facilmente, digamos assim, vinculadas a um eventual lamarquismo de Freud, mas essas, enfim, formulações podem ser explicadas por referência a outro conjunto de ideias evolucionistas, inclusive ideias darwinistas mesmo que assim não o pareçam à primeira vista. Ou seja, no fundo, argumentar que a referência à ideia da herança dos caracteres adquiridos não é suficiente para atribuir uma origem lamarquista a certas formulações freudianas. E, por fim, então, vou tentar discutir exatamente que papel relativo darwinismo e lamarquismo desempenharam na construção da dualidade freudiana que põe as pulsões ou os instintos de vida às pulsões ou instintos de morte, porque me parece que essa discussão justamente permite situar melhor exatamente aonde vai se manifestar a influência lamarquista de Freud e aonde vai se manifestar a influência darwinista. Bem, o Freud tem uma formação, digamos assim, de primeira hora no evolucionismo biológico. O Freud, o primeiro supervisor de Freud na Universidade de Medicina de Viena foi o Karl Klaus, que era um zoologo, um zoologo que foi um dos primeiros grandes divulgadores do pensamento darwinista no mundo de fala alemã. Então, o Freud fez uma espécie de iniciação científica com o Klaus e foi por causa desse trabalho com o Klaus que o Freud foi lá para a estação oceanográfica da Universidade de Viena em Trieste para estudar os órgãos sexuais das enguias. O Freud desenvolveu um interesse, o Klaus tinha, na verdade, um interesse, e ele achava que as enguias desempenhavam uma espécie de elo na evolução entre os vertebrados inferiores e os vertebrados superiores. E isso se manifestaria justamente na questão do hermafroditismo que se manifesta no ciclo vital das enguias. Todo mundo que estuda as enguias sabe que, quando você pesca enguias adultas, elas são todas fêmeas. então, mas onde estão os machos da espécie? Enfim, as enguias nascem como machos na sua forma juvenil e, com o desenvolvimento, os órgãos sexuais masculinos vão se atrofiando e os órgãos sexuais femininos vão se desenvolvendo, de maneira que, quando elas chegam à sua forma dura, à sua forma adulta, elas são fêmeas, embora ainda tenham resíduos. o trabalho do Freud, como a gente sabe, foi tentar identificar certos órgãos cuja função se desconhecia no corpo das enguias adultas e tentar mostrar que elas eram os resquícios dos órgãos masculinos atrofiados ao longo do desenvolvimento. Não deu muito certo, o Arley não conseguiu provar isso. Na verdade, até hoje se compreende mal, ainda tem uma série de coisas, mesmo os especialistas nisso compreendem mal, mas, enfim, o pano de fundo teórico desse primeiro trabalho científico de Freud era inteiramente evolucionista e, mais especificamente, darwinista. O Freud desempenhou, desenvolveu um interesse, mais ou menos, o interesse para o Freud nesse tipo de coisa foi um pouco além, porque, quando o Freud começou a fazer trabalhos mais especificamente neurológicos, já sobre a orientação do Bruchner, mais do Klaus, o Freud ainda continuou usando como cobaias esses peixes, os peixes foram mais primitivos de peixes. O Freud fez, por exemplo, o Amnacoetes Petormizum, que é um tipo de lampreia, que também é um tipo de peixe primitivo, um peixe não mandibulado. Então, você tem ecos, reverberações dessa primeira maestria que o Freud escolheu lá no seu trabalho, na sua formação como médico na Universidade de Viana. Então, o Freud tem um contato de primeira hora e esse contato de primeira hora é um contato sobretudo com o pensamento darwinista. O Klaus era um ardente defensor e um divulgador do darwinismo no mundo de fala alemã como o Ernst Haeckel seria, estava começando assim mais ou menos no mesmo período, um pouco depois. Com muito mais repercussão. mas o Freud também sofreu muito precocemente a influência de outros evolucionismos. O lamarquismo é um deles. O Freud faz referências a Lamarck nos seus artigos sobre a cocaína, por exemplo. Então, a gente sabe que muito antes de fato ele estar engajado no tipo de pesquisas que levaria à criação da psicanálise, ele tinha uma referência, um interesse pelo pensamento de Lamarck, o que não era de se surpreender à medida que Lamarck era um pensador importante naquele contexto científico europeu da segunda metade do século XIX. O Freud teve contato com o evolucionismo spenceriano, sobretudo através do recurso que ele fez à obra do John Hughley Jackson, do neurologista britânico John Hughley Jackson, que era um spenceriano, tinha um programa aplicar as ideias revolucionistas de Spencer na explicação dos distúrbios nervosos, sobretudo das epilepsias, e depois no seu trabalho sobre as afasias, onde ele aplicou certos princípios que ele formulou a partir dos seus estudos das epilepsias, das epilepsias, e até hoje a epilepsia do lobo clássico do lobo temporal é chamada epilepsia de Jackson, ou uma dessas formas pelo menos, ainda se usa essa nomenclatura, e depois o Jackson então aplicou esses princípios, sobretudo sobre o processo de formação das estruturas nervosas, das funções nervosas e a sua dissolução nos casos patológicos, sobretudo casos de lesão cerebral, ele aplicou isso então aos estudos sobre a afasia, onde o Freud foi recolhê-las justamente para aproveitá-las na formulação das suas críticas e das suas hipóteses no seu ensaio sobre as afasias publicado em 1891. E depois a gente vai ver justamente essa influência do Jackson se manifestar na própria formulação da teoria freudiana do aparelho psíquico. A teoria freudiana do aparelho psíquico ela tem uma digamos assim ela aparece como uma espécie de aplicação direta das ideias gerais de Jackson sobre a natureza da função nervosa ao tipo de processos nervosos enfim que do ponto de vista psicológico a gente descreve como processos mentais. Enfim, essa relação de Freud com os diversos evolucionismos é bem precoce ela está presente ali na formação acadêmica de Freud na formação científica de Freud e ela é ao mesmo tempo bastante eclética o Freud não é um cara que se filia necessariamente a uma corrente evolucionista mesmo que essas correntes evolucionistas eram muito mais entrecruzadas misturadas umas com as outras naquele período ali no contexto das décadas de 1870 1880 das três últimas décadas do século XIX do que a gente as considera hoje hoje a gente tende a considerar Spencer Lamarck e Darwin como três teorias da evolução bem distintas umas das outras isso não era assim nós temos um por exemplo só ler a origem das espécies a gente vê o uso extenso o recurso extenso que Darwin faz as ideias lamarquistas ali ao mesmo tempo Darwin incorpora muitas ideias muitas hipóteses spencerianas inclusive o vocabulário spenceriano a luta pela vida struggle for life a sobrevivência the survival of the fittest esses dois dois eslogans que são associados fortemente ao pensamento de Darwin são eslogans spencerianos que Darwin adotou e incorporou na sua teoria e o Spencer por sua vez modificou substancialmente as suas próprias ideias evolucionistas que era um evolucionismo muito mais cosmológico metafísico do que exclusivamente biológico o próprio Spencer modificou substancialmente as suas próprias teorias suas próprias visões revolucionistas a partir do contato que ele teve com o pensamento do Darwin então essas coisas sim elas não eram compartimentos estanques e ninguém as percebia a gente retrospectivamente tende a considerar como se fossem coisas separadas e uma das razões pelas quais a referência direta ou indireta a ideia lamarquista da herança dos caracteres adquiridos não é suficiente para caracterizar uma formulação como lamarquista é que essa era uma tese que todo mundo acreditava Darwin Spencer Lamarck ninguém colocava em dúvida na verdade ninguém colocou seriamente em dúvida a tese de que as transformações que o indivíduo adquire durante sua vida são transmissíveis a sua descendência a não ser a partir dos trabalhos de August Weissman no final do século XIX que realizou experimentos alguns experimentos mais de verdade outros experimentos mais retóricos como ficar cortando a cauda de ratinho para provar que não havia não existia uma herança dos caracteres adquiridos a distinção entre germe e soma do Weissman e o argumento dele de que só as transformações no germe são transmissíveis à descendência e que as transformações no soma nas células somáticas não são transmissíveis à descendência então antes do Weissman ninguém colocava em dúvida então por isso que essa referência até a exterança dos caracteres adquiridos que hoje em dia é sempre considerada como uma espécie de marca registrada do pensamento do Lamarquisto estava longe de ter esse caráter Darwin mesmo especula longamente nas páginas da origem das espécies sobre qual possa ser o mecanismo através do qual os caracteres adquiridos são transmitidos à descendência na verdade entre a primeira e a sexta edição da origem das espécies as seis edições as seis edições que foram publicadas e revisadas em vida de Darwin esse lamarquismo ganha cada vez mais espaço a primeira edição da origem das espécies aquela que foi publicada em 1959 ela está muito mais centrada na apresentação e na justificação do mecanismo da seleção natural então ela está toda centrada no mecanismo da seleção natural nas outras edições cada vez Darwin vai acrescentando mais temas mais temas mais temas de maneira que na sexta edição a seleção natural é um mecanismo evolucionista entre outros ela não é mais digamos assim ela ainda é um dos temas centrais mas não é mais o foco exclusivo digamos assim da teoria darwinista daquele momento razão pela qual muitos biólogos neo-darwinistas contemporâneos consideram a primeira edição da origem das espécies mais moderna mais contemporânea do que a última porque a primeira edição é mais parecida com o neo-darwinismo que por sua vez é uma reinterpretação do darwinismo que só surge nos anos 1920 e 1930 com a formulação da assim chamada teoria sintética da evolução bom e Freud com relação a tudo isso durante muito tempo essa dívida sobretudo depois da morte de Freud você tem você tem lá o Ernest Jones vai chamar o Freud do darwin da mente na sua biografia mas isso é muito mais uma é muito mais uma apologia do que de um diagnóstico de uma influência simplesmente o Ernest Jones queria dizer que Freud está para a psicologia assim como o Darwin está para as ciências da vida assim como o Hume no século XVIII tinha pretendido ser o Newton da mente o Hume com muito pouca modéstia queria ser o Newton da mente assim como Ernest Jones procura então enaltecer a figura do Freud caracterizando-o como o Darwin da mente mas ele não estava querendo dizer assim Freud é um propõe uma psicologia darwinista alguma antecipação do que hoje a gente chama de psicologia evolucionária simplesmente quer dizer Freud é tão grande quanto o Darwin Freud é tão importante quanto o Darwin o próprio Freud nesse texto que o Leopoldo acabou de mencionar faz mais ou menos isso ele se coloca em pé de igualdade com Darwin e Copérnico o Stephen Jay Gould que é um biólogo evolucionista um dos principais biólogos assim do aí do século XX da segunda metade do século XX das últimas décadas do século XX comentando esse texto falou que essa é uma das afirmações mais imodestas da história do pensamento então modéstia não era um defeito nem do Hume e nem do Freud então apesar disso assim a evolução da psicanálise depois da segunda guerra mundial ou seja quando a psicanálise de repente teve que aprender a se virar sem a existência do Freud a figura do Freud levou em muitas das suas interpretações para bem longe dessas referências biológicas que em Freud são bastante explícitas elas não são implícitas só leu Além do Princípio do Prazer onde você vê bem claro o Freud diz ali a biologia é um território de infinitas possibilidades apenas começamos a explorar as contribuições que a biologia tem para dar à psicanálise então o Freud é bem pouco ambíguo com relação ele faz uma referência muito explícita um recurso muito declarado às concepções biológicas para desenvolver as ideias psicanalíticas e na verdade para propor maneiras de fundamentá-las na verdade isso não é um movimento que se atenua com o desenvolvimento da ideia do pensamento do Freud pelo contrário ele é muito mais forte no período final do pensamento freudiano entre Além do Princípio do Prazer e o esboço de psicanálise a gente vê como esse recurso é muito mais intenso muito mais decidido muito mais declarado então isso não é não é uma uma grande descoberta dizer olha tem um recurso importante decisivo que Freud faz a biologia e sobretudo o pensamento evolucionista mas isso permaneceu muito encoberto porque a psicanálise começou a estabelecer outras parcerias na segunda metade do século sobretudo parcerias que vinham muito mais para o lado das ciências humanas do lado das ciências sociais ou seja antropologia a história surgiu teve um casamento entre a psicanálise e a antropologia esse casamento ocorreu tanto da parte de psicanalistas que recorreram à pesquisa antropológica etnográfica quanto da parte de antropólogos que recorreram decisivamente às ideias de psicanálise e Lévi-Strauss é um antropólogo que recorre muito a Freud assim como sei lá Eric Erikson por exemplo é um cara que até a formação de psicanálise quando ele vai escrever Infância e Sociedade ele vai fazer pesquisa de campo pesquisa etnográfica com índios navajos Kardiner Margaret Mead mas o Lacan contribuiu muito para isso para puxar a psicanálise para o lado das ciências sociais das ciências humanas antropologia da linguística então essa afinidade que Freud via entre a pesquisa psicanalítica e a pesquisa biológica a necessidade da psicanálise recorrer à biologia para dar conta plenamente do sentido dos seus próprios conceitos para justificá-los para fundamentá-los isso ficou em segundo plano passou uma coisa frequentemente desconsiderada desconhecida ou quando reconhecida era considerada como uma idiosincrasia ou uma excentricidade ou um anacronismo freudiano mas que não devia ser levado muito a sério na verdade tem duas duas obras importantes que aparecem nos anos 1960 e 1970 dos historiadores que vão que vão um pouco começar a mudar esse panorama que é justamente o trabalho da Lucille Hittvo que vai escrever nos anos 1960 alguns trabalhos importantes sobre a dívida de Freud para com a biologia e o evolucionismo em particular e nos anos 70 o livro do Frank Salloway Freud biólogo da mente que vai justamente procurar mostrar não apenas a importância mas a continuidade a onipresença da referência biológica na construção das teorias freudianas não por acaso ambos antes de se dedicarem a psicanálise eram historiadores da biologia e sobretudo historiadores do darwinismo tanto a Lucille Hittvo quanto o Frank Salloway eu vou aproveitar esse gancho para enfatizar duas duas ideias dos dois tomar como ponto de partida e na verdade de discordar de uma e concordar com a outra e tomá-la como ponto de partida primeiro do Frank Salloway o que o Salloway está querendo mostrar o Frank Salloway era um historiador da ciência formação de Harvard seus primeiros trabalhos eram sobre a história do darwinismo ele fez trabalhos muito interessantes ele foi o cara que descobriu que toda aquela história sobre os tentilhões das Ilhas Galápagos era simplesmente uma lenda darwinista na história naquelas lendas douradas toda a psicanálise tem as suas lendas douradas de fundação os mitos de fundação psicanálise sem os seus a biologia revolucionista também sem uma das lendas douradas era de que Darwin era um fixista que não acreditava na evolução das espécies até que ele chegou lá nas Ilhas Galápagos e ele viu aqueles tentilhões aquelas espécies que eram endêmicas de apenas de algumas ilhas só havia tal espécie só existia numa ilha tal outra e aí ele viu que aquelas espécies só poderiam ser variações devido a partir de um ancestral comum que teria migrado do continente sul-americano e aí seus olhos teriam-se abertos para ser uma lenda dourada o Darwin a viagem do Beagle foi entre 1830 e 1865 as primeiras observações no sentido de reconhecer a possibilidade da evolução das espécies só começa a aparecer nas anotações científicas do Darwin a partir de 1838 então demorou ainda um tempo depois do final da sua viagem quando ele começou a trabalhar e escreveu o material que a coleta de espécimes durante a viagem lhe permitiu ele ainda não tinha minério durante muito tempo ainda durante três anos pelo menos ele não tinha nem chegado perto de pensar na ideia de evolução isso que o Sully ia mostrar tanto que o Darwin o Darwin não nas suas anotações nos seus diários ele jamais passou pela cabeça dele a não ser muitos anos depois que os tetilhões podiam ser espécies diferentes ele simplesmente achava que eles eram variedades da mesma espécie ele coletou e empalhou vários deles quando ele chegou de alto em Londres ele procurou um especialista um ornontologista para classificar os seus espécimes entre eles então procurou um ornontologista para classificar as suas espécies os seus espécimes de tetilhões que ele tinha cuidadosamente empalhado durante a viagem e esse especialista depois de examinar um pouco o material ele pensou olha eu acho que ele falou para o Darwin eu acho que isso não são variedades geográficas acho que são espécies diferentes aí aonde você achou o Darwin ficou desesperado porque ele simplesmente tinha nem sequer se dado ao trabalho de anotar em qual ilha ele tinha coletado cada espécie tão pouco ele estava preocupado com a questão de isolamento geográfico como fator de especiação como a teoria a teoria que ele desenvolveria depois iria afirmar ele passou boa parte dos anos seguintes escrevendo para todo capitão inglês que viajasse pelo Pacífico pedindo pelo amor de Deus se ele passasse pelas Galápidos ele anotasse em qual ilha vivia cada espécie de dentilhão e mandasse para ele para que ele pudesse botar a sua coleção em órgão então essa é a formação do Sully quando ele vai escrever sobre Freud ele vai justamente procurar encontrar isso que ele tinha sobre a história da biologia e a história do evolucionismo em Freud ele vai escrever como todo mundo conhece o seu livro ele vai desenvolver a tese Freud Biologamente ele vai falar uma coisa que é mais ou menos óbvia mas que até aquele momento poucas pessoas tinham afirmado pelo menos com todas as letras que a referência biológica e evolucionista sobretudo é onipresente em Freud atravessa a sua obra de uma ponta a ponta até aí tudo bem mas o Sully vai fazer uma leitura disso essa leitura do que ele vai chamar do Freud como um criptobiologista como um biologista escondido ele vai considerar que não é verdade que Freud ele vai dizer olha a história estándar da psicanálise afirma o seguinte Freud começa com uma visão biológica dos processos mentais e evolui para uma visão psicológica independente deixando de lado a questão da fundamentalização biológica da sua teoria psicológica e que o Sully vai propor não, essa evolução não é assim que aconteceu a tese do Sully é que o Freud começa com uma certa visão biológica e muda para uma outra visão biológica ao longo do percurso da sua carreira ou seja o Sully vai argumentar que Freud começa com uma biologia uma fisiologia mais mecanicista é isso que a gente vai encontrar por exemplo no projeto de uma psicologia e há uma transição não para uma visão não biológica dos processos mentais mas há uma transição para uma visão biológica não mais mecanicista mas evolucionista e o Sully considera que essa visão evolucionista ela é sobretudo lamarquista ele vai achar que por exemplo muitos aspectos estranhos esquisitos da obra mais tardia de Freud sobretudo muitas das suas hipóteses além do princípio do prazer tornam-se mais compreensíveis a partir da identificação dessa referência evolucionista e especificamente lamarquista essa é uma tese que eu gostaria de discutir de problematizar um pouco a outra tese é a da Lucille Rittmann que vai falar da influência de Darwin sobre Freud depois desses artigos ela acabou publicando um livro um livro que todo mundo conhece em português que chama-se justamente A Influência de Darwin sobre Freud mas nos anos 60 ela escreveu um artigo em 1965 se eu não estou enganado ela escreveu um artigo intitulado As Origens Darwinistas do Neo-Alamarquismo de Freud e ela retoma essas teses depois no seu livro A Influência de Darwin sobre Freud o que ela vai dizer aí se fala muito da influência lamarquista em Freud se recorre ela vai falar mais ou menos aquilo que enfim poderia ser óbvio mas que ninguém tinha dito com todas as letras daquele momento se fala muito do lamarquismo de Freud se justifica esse lamarquismo pelo recurso de Freud a tese da herança dos caracteres adquiridos ela vai dizer não, não obstante no momento em que Freud estava escrevendo seus textos essa é uma tese tão darwinista quanto lamarquista Darwin como a gente comentou agora há pouco acreditava tanto na teoria da herança dos caracteres adquiridos quanto Lamarck e portanto uma das evidências disso por exemplo é a lei da recapitulação de Heckel Warnes Heckel como a gente sabe que foi também um vigoroso propagandista do darwinismo e do evolucionismo nos países de língua alemã ele retoma uma lei embriológica que tinha sido formulada muito timidamente pelo von Bayer estudando justamente a embriogênese de espécies de aves etc. essa tese que diz que o embrião passa por estágios ao longo do seu desenvolvimento que tinham sido estágios das formas maduras adultas da espécie no seu passado evolucionário o Heckel como a gente sabe vai fazer vai fazer disso um princípio geral e o Freud recorre frequentemente a ele para justificar muitas das suas hipóteses das suas hipóteses por exemplo que ele formula no Totem e Tabu das hipóteses que ele formula na visão de conjunto das neuroses de transferência em todos os lugares onde ele recorre a ideia de que a ontogênese recapitula a filogênese agora quando Heckel apresentava essas ideias ele não apresentava como uma tese especificamente lamarquista pelo contrário ele era um fã muito mais devotado do darwinismo do que do lamarquismo então para ele essa era uma lei geral da vida que era perfeitamente compatível com a visão darwinista da evolução então para começar um exemplo outras considerações então o que a Lucille Ritchie vai argumentar é que muito do suposto lamarquismo de Freud simplesmente é um darwinismo mas é um darwinismo de Darwin não é o darwinismo dos neodarwinistas a partir do neodarwinismo esse neodarwinismo que surge nos anos 1920 1930 a gente tem que a teoria sintética da evolução essa teoria que tenta juntar a teoria da vinista da evolução com a genética com a recém fundada a ciência da genética aí sim vai haver um foco muito maior na seleção natural como mecanismo central se não único da evolução e a rejeição integral da tese das heranças dos caracteres adquiridos as mudanças ocorrem aleatoriamente elas são selecionadas a posteriori pelo seu valor de sobrevivência pelo seu valor de promover o sucesso reprodutivo do indivíduo e é isso que move a evolução a história labraquista da girafa que vai ficando a cada geração com o pescoço mais comprido por tentar alcançar as árvores as folhas na copa das árvores é relegado um pouco considerado como página virada na história da ciência mas Darwin não era é o novo darwinismo que está sendo inventado naquele momento então o argumento da Lucille Hitch é esse muito do suposto darwinismo de Freud pode ser explicado como uma referência muito do suposto labarquismo de Freud pode ser explicado como referência ao darwinismo e o darwinismo na sua forma original não o darwinismo tal como foi reinterpretado depois pelo neodarwinismo com relação a tese do Sulaway eu acho que o problema eu acho assim claro eu acho que é perfeitamente correto em diagnosticar essa permanência e essa onipresença da referência biológica em Freud essa lenda psicanalítica que ele procura desconstruir como diz no subtítulo do seu livro de que Freud teria abandonado essa referência biológica em benefício de uma visão exclusivamente psicológica do comportamento do sujeito acho que isso é perfeitamente correto acho que a expressão dos textos freudianos mostra-se não mostra permanência mostra até mesmo uma intensificação desse recurso à biologia nas obras de Freud eu discordaria dos específicos da tese do Sulaway eu acho que o Freud não parte de uma biologia mecanicista e se movimenta em direção a uma biologia evolucionista eu acho que o Freud já é um evolucionista e se a gente pega e lê por exemplo o projeto de uma psicologia tem elementos mecanicistas ali o Freud distingue muito claramente entre o que ele vai chamar de um princípio mecânico que serve para explicar os processos mentais o que ele vai chamar o princípio é um ponto de vista mecânico e o que ele vai chamar de ponto de vista biológico e deixa bem claro de saída que os dois pontos de vista são indispensáveis e o ponto de vista biológico é em todos os sentidos um ponto de vista evolucionista acho que é sintomático que claro o projeto é um manuscrito não foi revisado não foi publicado então ele não tem não cita autores não tem notas de rodapé não tem referências bibliográficas evidentemente então não tem muitos nomes próprios no projeto só tem dois nomes próprios de autores que o Freud de fato cita nas páginas do projeto e esses dois nomes são o Fechner e o Darwin então é possível questionar a tese de que ali tem uma biologia exclusivamente mecanicista na verdade seria demorado entrar nas minúcias do argumento aqui mas na verdade Freud propõe esses pontos de vista como um princípio metodológico você tenta primeiro explicar as coisas em termos mecânicos e na medida uma precedência do ponto de vista mecânico sobre o ponto de vista biológico mas isso é um princípio metodológico na construção e para a exposição da teoria e apenas na medida em que o ponto de vista mecânico revela sua insuficiência então você deve recorrer ao ponto de vista biológico para complementar a explicação mas já está pressuposto desde o início que o ponto de vista mecânico não é suficiente e que o recurso ao ponto de vista biológico vai ser indispensável a partir de algum momento da explicação de qualquer processo neurofisiológico qualquer processo mental e se a gente presta atenção a referência ao nome de Darwin um dos dois únicos nomes próprios de autores que aparecem tem os dois nomes próprios que é o Fliss que o Freud menciona a respeito do sonho e detenção de Irma a própria Irma cujo nome é mencionado ali nas páginas do projeto e a Ema do caso sintoma histérico na parte 2 do projeto mas o nome de autores é o Fechner e o Darwin então em princípio tem duas coisas acho que a gente tem uma perspectiva evolucionista desde o início o que não quer dizer que o Darwinismo seja o único evolucionismo presente a gente tem uma referência de Freud ou Spencer a gente tem uma referência precoce de Freud ou Lamarck mas o Darwin permanece como uma referência central quando Freud vai formular a hipótese da horda primitiva no Totem e Tabu é uma hipótese darwinista que Freud recorre embora Freud reinvente a hipótese darwinista não foi exatamente aquilo que o Darwin quis dizer se a gente lê lá a passagem na obra do Darwin A Ascendência do Homem de onde Freud tirou a gente vê que não é exatamente aquilo que mas Freud faz um uso meio criativo da hipótese do Darwin de que aquela teria sido a forma primordial de organização social dos hominídeos mesmo dos hominídeos talvez até mesmo dos primatas pré-humanos mesmo assim é ao Darwin que Freud vai recorrer para como fonte de inspiração pelo menos para a formulação da hipótese lá da horda primitiva do assassinato do parricídio primordial e de todas e de todas as consequências que vão resultar daí para que a humanidade possa passar então de uma vida de um estado de natureza para o estado de cultura Freud está seguindo ali os passos do Hobbes os passos do Rousseau procurando identificar exatamente o que aconteceu qual episódio histórico por mais que a reconstrução desse episódio seja puramente especulativa aconteceu para que a humanidade tenha passado do estado de natureza para o estado de cultura qual a paixão humana que moveu a humanidade nessa direção para o Hobbes é o medo para Rousseau é a ganância e para Freud vai ser o ciúme em última instância o ódio e o ciúme chegando no além do princípio do prazer claro a gente tem nesse meio tempo projetos esse projeto não concretizado de Freud de desenvolver fazer um livro um livro conjunto sobre lamarquismo e psicanálise isso atualiza de alguma maneira a gente sabe então como Leopoldo mencionou que isso acabou depois que o Freud e o Ferenc abandonaram a sua colaboração isso acabou resultando um pouco no talaça do Ferenc e no além do princípio do prazer no Freud onde compreensivelmente esse elemento lamarquista vai aparecer então na verdade eu queria colocar para introduzir mais na parte o foco do assunto para terminar essa apresentação inicial exatamente onde está o lamarquismo além do princípio do prazer porque embora não seja verdade e eu não acho que seja verdade como o Sallway supõe que o além do princípio do prazer seja justamente uma tentativa de aplicar o lamarquismo pura e simplesmente na solução de problemas teóricos da psicanálise não quer dizer que não esteja se de alguma maneira o além do princípio do prazer resultou de um projeto abandonado de alguma maneira juntar lamarquismo e psicanálise esse lamarquismo tem que estar presente ali em algum lugar na verdade o que eu queria propor é que justamente a gente tem uma repartição de papéis entre o lamarquismo e o darwinismo no além do princípio do prazer e essa repartição de papéis ela corresponde exatamente à dualidade funcional que Freud está empreendendo tentando propor ali nas páginas daquela obra de outra maneira eu diria que a hipótese dos instintos de vida ou das pulsões de vida ela é não exclusivamente ela não sai só daí evidentemente mas ela é pelo menos em parte um eco uma reverberação uma sobrevivência na forma final do além do princípio do prazer e da segunda teoria pulsional freudiana do seu projeto original de escrever um trabalho sobre lamarquismo e psicanálise e que por outro lado a tese dos instintos de morte evidencia a continuidade da referência darwinista de Freud esse é um argumento que eu acho interessante apresentar e sustentar porque muitas vezes o fato de Freud ter proposto um conceito tal como de instinto de morte de pulsão vamos falar de instinto de morte já que a gente está falando deixar de lado a polêmica entre pulsão o tribo todo esse tribo muitas vezes se afirmou mas muito levianamente que o próprio fato de Freud ter formulado um conceito tal como de um instinto ou de uma pulsão de morte era evidência de que esse conceito não tinha uma significação biológica porque como faria sentido sobretudo de um ponto de vista darwinista do ponto de vista de uma teoria para a qual aquilo que move a evolução é a seleção dos mais aptos à sobrevivência e à procriação como um processo evolucionário como esse teria dado origem a algo tal como uma pulsão ou um instinto de morte então seria evidência Laplanche fala isso outros autores falam isso seria evidência de que a biologia além do princípio do prazer é uma biologia meramente retórica que ela na verdade não é uma biologia para ser entendida para valer em primeiro eu gostaria de tentar argumentar no sentido do contrário que não que a hipótese dos instintos de morte faz perfeitamente sentido de uma perspectiva darwinista e depois eu tento mostrar duas coisas uma que ao contrário do que pode parecer à primeira vista o Freud apresenta muito mais dificuldade de justificar a necessidade da hipótese dos instintos de vida do que de justificar a necessidade da hipótese dos instintos de morte essa hipótese ela parece aquela peça que sobra quando você termina de montar o quebra-cabeça o Freud monta o quebra-cabeça a ideia dos instintos de vida fica de fora aí ele desmonta e monta de um outro jeito a hipótese dos instintos de vida continua a ficar de fora e chega lá pela ação e ele diz não importa ela vai ficar ele decide por decreto que a hipótese dos instintos de vida fica mesmo que ele não tenha conseguido não tenha tido sucesso em propor uma razão de ser plenamente convincente para a mesma a gente fica a gente fica com aquela impressão ao fim e ao cabo depois de ler o além do presídio do prazer depois de ler as obras posteriores onde Freud rediscute redefine a sua teoria pulsional de que em última instância todo instinto toda pulsão é uma pulsão de morte ou que pelo menos a pulsão de morte o instinto de morte é sempre mais primitivo e o instinto de vida no máximo é uma espécie de derivação mais tardia e secundária dos instintos de morte ou seja no fundo Freud aponta embora ele não assuma essa conclusão na mesma direção aquela que o Lacan vai tomar mais tarde dizer que toda pulsão é pulsão de morte por razões completamente diferentes o Lacan vai falar que toda pulsão é pulsão de morte porque ele desbiologizou completamente o conceito de pulsão mas no Freud essa conclusão não está assumida não está formulada mas na verdade a discussão e o raciocínio de Freud apontam nessa direção no fundo por que Freud então mantém a ideia dos instintos de vida porque intimistância tem várias razões o Freud insiste muito na questão da dualidade funcional aquilo é importante para sustentar a ideia de que a vida mental é um funcionamento essencialmente conflitivo a gente tem uma espécie de versão psicológica da ontologia Nietzscheana do conflito em Freud uma versão psicologizada da ontologia Nietzscheana do conflito tem todos os nossos pergões episódicos a rixa de Freud com o monismo pulsional e um guiano então Freud sempre insiste em mostrar não existe pelo menos tem duas coisas que se opõem a energia psíquica não pode ser de um tipo só mas eu acho que entra nessa equação muito ditamente um apego a um certo modo de pensá-la marquista que casa perfeitamente com a hipótese dos instintos de vida por que que os instintos de morte não poderia ser porque a gente vê o Freud começa a construir a sua argumentação no além do princípio do prazer então ele faz introduz a ideia da repetição da ideia da repetição ele deduz o caráter o caráter conservador das pulsões dos instintos ele redefine a ideia de conservação tem um sentido completamente diferente que tinha na primeira teoria pulsional na primeira conservação era a conservação da vida do indivíduo no caso dos instintos do ego ou a conservação da vida da espécie no caso dos instintos sexuais agora a conservação muda de sentido conservação significa uma tendência retrógrada uma tendência a restaurar um estado anterior como se houvesse uma 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 tendência inerente à vida inerente ao orgânico como o Freud diz de andar para trás de retroceder sobre seus passos duas coisas acontecem aí em primeiro lugar Freud atribui uma significa muito mais decididamente biológica ao conceito de Tripp do que ele tinha atribuído até então porque lá nos artigos metapsicológicos o Freud está ali numa hesitação ele às vezes ele define o Tripp como a representação no psíquico de uma urgência somática de algo que se impõe uma exigência de trabalho como ele diz imposta ao psíquico por causa da sua ligação com o corpo às vezes Freud caracteriza o Tripp como essa urgência somática tem uma oscilação entre essas duas Freud às vezes fala uma coisa às vezes fala outra ou seja tem uma oscilação entre justamente manter aquela ideia do Tripp como um ponto de articulação entre o somático e o psíquico e a ideia de mergulhar pelo menos o Tripp mais decididamente na corporeidade no universo na realidade biológica do corpo essa ambiguidade desaparece no além do princípio do pazer quando Freud diz que todo o Tripp é conservador procura restaurar um estado anterior e que isso é uma tendência inerente à vida enquanto tal uma tendência inerente ao orgânico enquanto tal ele está muito mais decididamente já sem ambiguidade caracterizando o Tripp o instinto a pulsão como algo primordialmente pelo menos como a expressão psíquica de uma tendência que é da vida da vida no sentido biológico do termo então tem a segunda consequência disso da redefinição da universalização desse caráter conservador do instinto é a dedução da ideia de um instinto de morte pois se a vida tende sempre a voltar a um impulso a uma urgência no sentido de voltar a um estado anterior ou na origem de toda a vida está um estado inanimado porque a substância inanimada esteve ali antes da substância viva a substância se formou a partir da matéria inanimada então esse caráter conservador do instinto levado às suas últimas consequências vai dar origem à ideia de que todo instinto em última instância procura retornar a um estado de ausência de organização ausência de tensão ausência de vida todo instinto antes de morte imediatamente Freud começa a se perguntar bom mas tem que ter alguma coisa que se oponha a isso tem que ter alguma coisa que se oponha a essa tendência porque senão a vida teria desaparecido e Freud começa a se perguntar bom o que poderia se opor a essa tendência conservadora e mortífera do Tripp ele começa a primeira bom os instintos de autoconservação do ego a primeira hipótese vamos ver se dá ele vai dizer não não funciona porque na verdade o que acontece ao longo da evolução cada organismo desenvolveu um certo ciclo de vida um certo caminho que vai do seu nascimento a sua morte então os instintos de vida são em última instância instintos de morte ele submite a expressão de que cada espécie como Freud diz só quer morrer a sua maneira ou seja essa questão de fazer um certo caminho em direção a sua própria aniquilação então os instintos de autoconservação são em última instância instintos de morte também e os instintos sexuais o Freud vai explorar uma possibilidade dos instintos sexuais serem aqueles que se opõem então o problema de Freud é encaixar a ideia a sua concepção dos instintos sexuais na ideia do caráter conservador que é universal a todo instinto ou seja a qual estado anterior os instintos sexuais se esforçam por retornar ele tenta algumas saídas ele faz algumas hipóteses totalmente ad hoc ele imagina bom imaginemos que na origem dois protistas dois seres unicelulares eles se juntam para trocar material aquela me fugiu o nome o termo anfimixis isso renova ele dá nova vitalidade a esses seres então há um esforço de união de fusão de indiferenciação entre um indivíduo é esse estado que o que o que o que o no fim ele vai reconhecendo que essas hipóteses não funcionam não funcionam e chega lá com essa sem um momento na sua argumentação que ele acaba ele pega e inverte completamente o raciocínio ele coloca meio por decreto instintos de autoconservação ao contrário do raciocínio inicial coloca instintos de autoconservação junto com os instintos sexuais na categoria do instinto de vida e opõe em bloco aos instintos de morte cuja expressão mais visível seria justamente o comportamento agressivo a agressão tanto a lo dirigida a agressão contra outras espécies contra seus semelhantes contra a agressão autodirigida ou seja a medida que esse todo estribe se expressa como o que Freud vai chamar de um destrucionsstribe é um instinto de destruição ele se debate com essas questões nas obras posteriores além do princípio do prazer só no esboço de psicanálise se eu não estou enganado o Freud vai finalmente reconhecer que o caráter conservador universal dos instintos não pode ser atribuído aos instintos sexuais então ele vai ter que colocar isso como reconhecer que eles são uma exceção a esse caráter conservador embora ele continue mantendo a classe dos instintos de vida como agrupando os instintos de autoconservação do ego e os instintos sexuais e os opondo em bloco aos instintos de morte que se expressam como masoquismo se expressam como sadismo-masoquismo mas como a partir de uma fusão entre o instinto de morte e a sexualidade se expressam como comportamentos repetitivos o nosso destino e coisas do tipo se expressam como agressão e se expressam como destrutividade como autodestrutividade então o que a gente observa aí é uma dificuldade de sustentar a hipótese e no fundo a hipótese dos instintos de vida acaba sendo mantida meio por decreto não é meio simpático não pode ser de outro jeito tem que ser desse jeito agora a hipótese dos instintos de morte a ideia de que há uma tendência inerente à vida para a sua própria aniquilação que muitas vezes é apresentada como um absurdo do ponto de vista biológico na verdade é a ideia mais trivial da história da biologia a ideia mais trivial pelos fatos simples e elementares de que todo ser vivo morre que como todo ser vivo morre então deve haver alguma coisa na vida que conduza em direção à morte esse é um problema biológico o Freud se apoia decididamente no além do princípio do prazer justamente nos trabalhos do Weissmann sobre a duração da vida o Weissmann escreveu um livro vários artigos sobre o problema do que faz os indivíduos envelhecerem o que leva à senescência e à morte o que determina a duração da vida própria de cada espécie justamente ele faz uma primeira tentativa pioneira de explicar todos esses fatos em termos darwinistas em termos evolucionistas o Freud se apoia o Freud cita o Weissmann que é um autor que o Freud conhecia desde os seus tempos de estudante a gente tem correspondências do Freud e dos seus tempos de estudante citando o Weissmann o Freud se apoia e é um dos autores mais importantes que o Freud mobiliza para construir o seu argumento no além do princípio do prazer então de alguma maneira essa ideia de que alguma coisa inerente à vida que conduz em direção à morte é uma ideia que já tinha sido tratada especulativamente há muito tempo desde o século XVIII desde os pensamentos desde os primeiros evolucionistas sobretudo ainda no século XVIII Buffon Buffon famosamente afirmou a vida é um minotauro ela devora o organismo num contexto muito menos especulativo e mais científico no sentido contemporâneo da palavra Claude Bernard vai dizer que vida é morte por quê? porque vida é metabolismo metabolismo é combustão combustão é morte então aliás o Claude Bernard ele escreveu um textinho de revisão chamado definições de vida e basicamente o que ele resenha concepções da história da biologia e essas concepções tem como elemento comum o fato de reconhecer que uma tendência para a morte é uma coisa uma característica inerente à vida enquanto tal a gente foi lá ver o Xavier Bichat no prefácio lá das suas pesquisas sobre os fenômenos da vida e da morte vai definir vida como conjunto de funções que resistem à morte o organismo se caracteriza por uma tendência para a morte a vida simplesmente é o conjunto de coisas que acontecem que fazem com que o organismo não morra imediatamente demore um certo tempo para morrer então essas ideias não são nem um pouco heterodoxas do ponto de vista biológico pelo contrário elas são recorrentes quanto o Weissmann as retoma nos seus trabalhos sobre o problema biológico da duração da vida ele está simplesmente retomando a partir de um outro referencial teórico um problema que tem uma longa história dentro da história da biologia e esses trabalhos vão ser retomados no neo-darwinismo contemporâneo exatamente nos mesmos termos teve um autor chamado Peter Medawar o prêmio Nobel de biologia ele retoma os trabalhos ele escreveu uma série de trabalhos sobre o problema da duração da vida onde ele retoma as hipóteses do Weissmann e as atualiza porque o Weissmann ainda tratava ainda tratava o problema em termos do que é bom para a espécie enquanto que o neo-darwinismo contemporâneo pensa a evolução como operando exclusivamente no nível do indivíduo então hipóteses como o bem da espécie o negócio não são consideradas justificáveis no contexto então Peter Medawar retoma isso para mostrar justamente que faz perfeitamente sentido do ponto de vista darwinista a função de que a duração da vida de cada organismo é uma característica que evolui por seleção natural como qualquer outra característica biológica ele vai dizer imagina imagina uma população de indivíduos de indivíduos potencialmente imortais que só morram por causas acidentais então mesmo assim mesmo essa população hipotética de indivíduos imortais só morram por causas acidentais não morram por causas internas vai haver uma sobra representação dos mais jovens com relação aos mais velhos por uma questão mera de probabilidade quanto mais tempo um organismo vive mais provável é que ele sofra algum acidente fatal então uma população vai ter um certo estado de equilíbrio demográfico vamos imaginar uma taxa de morte acidental de 10% uma população de mil indivíduos você vai ter lá na primeira faixa tantos na primeira faixa tantos na primeira faixa você vai ter um decrescente onde os mais jovens vão ser mais frequentes e os mais velhos por uma questão meramente probabilística agora se você acrescenta a esse experimento imaginário a ideia de que vamos imaginar que esses organismos além de morrer por causas acidentais morram também por causas internas sei lá porque alguma doença fatal possa afetar alguns deles o que vai determinar a sobrevivência ou seja aí tem dois fatores o que acontece uma questão é o indivíduo ter um gene que provoca que se expressa cuja expressão é prejudicial ou fatal outra coisa outro fator é o tempo da expressão desse gene ou seja qual é o momento da vida do indivíduo que esse gene começa a produzir os seus efeitos por que isso é importante porque na verdade o tempo da expressão gênica também é uma característica aquilo que os biólogos chamam de heterocronia ou seja o fato de que o momento em que alguma coisa se manifesta aparece na vida do indivíduo é uma característica biológica também muda ao longo da evolução da espécie indivíduos neotênicos ou seja que isso reproduz ainda na sua forma juvenil é um caso de heterocronia onde a evolução das células sexuais se antecipou a evolução das demais estruturas do organismo então o organismo chega a se reproduzir ainda na sua forma juvenil na sua forma larvar a espécie humana é um caso de uma espécie neotênica muitas das características biológicas da espécie humana se explicam pela neotenia da espécie como disse o Louis Boulck o indivíduo humano adulto é um feto de primata que atingiu a maturidade sexual tem muitas características que os humanos são características fetais que você encontra no homem fetal dos outros primatas e que na espécie humana são características adultas então a heterocronia é um fator uma característica biológica que é selecionada que varia ao longo da evolução das espécies então com relação a esses genes prejudiciais o que acontece imagina uma população onde esses genes pode aparecer e se exprimir aqueles que aparecem muito cedo ao longo do desenvolvimento tendem a ser eliminados por quê? porque os indivíduos que os possuem que possuem o gene com essa tendência a se manifestar muito cedo morrem sem produzir descendentes quanto mais tarde um gene letal vai se expressar menos a seleção natural pode eliminá-lo por quê? porque o indivíduo vai ter tempo de se reproduzir de produzir descendentes que possuem aquela característica antes de morrer antes que ela o mate ou seja quanto mais avançado na idade reprodutiva de cada organismo o tempo de expressão de um gene letal se encontra menos provável ele poder ser eliminado pela seleção natural a seleção natural perde a capacidade de eliminar esses genes do pool genético da espécie ou seja por isso que durante por isso que daí resulta o fato comum que a gente vive bem até uma certa idade e chega uma certa idade que tudo começa a ir ladeira abaixo tudo começa a pifar uma coisa aqui pifar uma outra enfim a gente morre por quê? porque a gente tem esses genes que tendem a produzir esses efeitos ou seja o Bedawar vai dizer assim ele vai dizer o envelhecimento portanto é uma potência autônoma no organismo ou seja uma potência autônoma na medida em que ele resulta de características que não podem ser mais eliminadas pelo processo seletivo não pode ser eliminado daquela população ou seja tem uma espécie de programação genética para a morte em cada espécie que evolui dessa maneira se era isso que o Freud estava querendo dizer com o instinto de morte com a ideia de que cada organismo só quer morrer à sua maneira quer realizar seu próprio percurso em direção à própria morte isso faz perfeitamente sentido nos termos da biologia evolucionista contemporânea então não tem não tem uma contradição não tem uma incompatibilidade entre a ideia de um instinto de morte e uma biologia darwinista faz perfeitamente sentido do ponto de vista darwinista e neo-darwinista inclusive tem uma relação direta de Freud com isso que Freud constrói essas hipóteses baseadas nos trabalhos do Weissman que são justamente aqueles retomados por autores que nem Peter Medowar e atualizados nos termos do neo-darwinismo contemporâneo e a ideia do instinto de vida a ideia do instinto de vida que Freud não parece justificar cuja necessidade Freud não parece ser capaz de justificar a partir das questões internas da teoria psicanalítica por que ela permanece justamente e parece uma sobrevivência lamarquista na forma final da teoria freudiana dos instintos ou das pulsões por que o que o instinto de vida representa o que o eros representa o eros é uma potência de ligação quer dizer enquanto o instinto de morte é uma tendência de dissolução de que as formas de organização da matéria que são próprias dos seres vivos tendem a deixar de existir se desfazer e portanto a vida desaparecer como fenômeno o eros o instinto de vida é o contrário é um princípio que empurra na direção de uma maior complexidade é um princípio de união de combinação um impulso de juntar as coisas o eros não o deus do amor lá não o filho de Afrodite mas o eros primitivo aquela potência cosmogônica que está lá nos primeiros uma das primeiras potências divinas surgindo na cosmogonia grega começa a vir o caos o caos se dobrou sobre si mesmo e deu origem a eros e a noite como está lá nas primeiras linhas da teogonia do exíodo então é esse eros não é o deus do amor é o eros o eros lá dessa potência cosmogônica primitiva é uma potência criadora de mundos criador que junta coisas para fazer mundos ora essa é uma ideia que do ponto de vista de dar vista não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido ou seja mas faz perfeitamente sentido do ponto de vista lamarquista por que? porque para Darwin a única coisa que interessa é para falar de adaptação adaptação é justamente toda a capacidade de sobreviver e ter um maior sucesso reprodutivo do que os rivais é isso que a seleção natural é capaz de peneirar ao longo do processo evolutivo então se uma característica torna se uma alteração comportamental ou morfológica torna o indivíduo capaz de se reproduzir mais eficientemente de sobreviver o suficiente e se reproduzir mais efetivamente e ele se adapta mesmo que essa essa alteração leva o que? a um empobrecimento da forma ou seja para o Darwin a evolução não tem nenhuma direção necessária e o Darwin insiste nisso a evolução não tem nenhuma direção necessária e sobretudo ele insiste em que evolução não significa progresso em nenhum sentido enquanto que para a Spencer e para a Spencer a revisão um pouco essas concepções a partir também do contato com as ideias darwinistas e para Lamarck sobretudo evolução significa progresso por quê? porque o Darwin tem uma visão da evolução que é muito mais a visão de um naturalista a visão de um cara que faz pesquisa de campo que coleta espécimes o Darwin já foi chamado do último grande naturalista da história da biologia antes da biologia se tornar mais decidida da ciência experimental de laboratório o Darwin é o último naturalista que usava os métodos da história natural os métodos muito mais empiristas então para ele a evolução não tem uma direção necessária os organismos podem se tornar mais simples ao longo da evolução mais precários do ponto de vista mais primitivos do ponto de vista estético isso não tem nenhum problema simplesmente porque se isso for melhor dadas as condições ambientais para a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos é isso que vai prevalecer é isso que a seleção natural vai fazer prevalecer para Lamarck não Lamarck embora seja um zoola embora seja um naturalista também e tem uma obra importante que muitas de suas observações significaram conquistas permanentes na história da biologia ele ainda é em grande parte um biólogo metafísico é uma visão metafísica da vida que tem no Lamarck e para o Lamarck a vida caminha ela é animada por um impulso interno na direção de uma maior harmonia da forma e na direção de uma maior complexidade estrutural a vida não pode por isso que a vida evolui sempre na mesma direção os seres mais primitivos que existem hoje são simplesmente porque eles pertencem a uma linhagem que surgiu da matéria inanimada mais tardiamente e esses mesmos seres no futuro vão passar como se cada cada ser primitivo hoje uma minhoca hoje ela representa o que? um degrau no passado da existência de qualquer espécie mais complexa inclusive a espécie humana porque o Lamarck na geração espontânea na biogênia espontânea da vida a partir da matéria como uma coisa acontecendo sempre Darwin não para Darwin a origem da vida é um episódio único isolado no passado por isso todas as espécies para Darwin no último existência tem um único ancestral comum lá na origem na origem da vida para o Lamarck não a vida está continuamente surgindo da matéria inanimada e por isso exigem seres mais primitivos e menos primitivos os mais primitivos simplesmente pertencem a linhagens surgidas mais recentemente os mais evoluídos no sentido não técnico mas no sentido trivial da palavra os mais bonitos os mais complexos os mais harmoniosos são aqueles que pertencem a linhagens mais antigas a linhagens que emergiram a evolução para Darwin é uma árvore ramificada que é o único desenho que tem na origem das espécies a evolução para o Lamarck é uma série de linhas paralelas e cada momento da história da vida é um corte transversal nessa série de linhas paralelas simplesmente então algumas começam mais tarde mais cedo e outras mais tarde no tempo Lamarck tinha muitos problemas de explicar a extinção achava que uma hipótese uma espécie não podia se extinguir ele tinha que afirmar um tanto quanto sem provas de que mesmo as espécies fósseis que a gente já não conhece mais deveriam existir ainda em algum lugar do mundo porque para a sua teoria a extinção seria uma impossibilidade biológica Darwin não a extinção é o fato mais comum da história da vida 99,8% de todas as espécies que já existiram estão extintas então a ideia do estilo de vida então me parece claramente uma sobrevivência no âmbito da segunda autoridade pulsional freudiana dessa influência lamarquista ela tem tudo a ver e talvez a aderência de Freud a ela o Freud tenha resistido a abandoná-la apesar da dificuldade de justificá-la se explique pelo menos em parte justamente pela perseverança justamente de certos temas lamarquistas no pensamento freudiano que aparecem assim mais localizadamente com relação a minha impressão geral seria se trabalhar mais detalhe é que a gente tem uma espécie de um de um de um arco darwinista que perpassa a obra de Freud ponto a ponto e você tem temas que surgem em determinados momentos que testemunham justamente da permanência dessas referências a outras teorias evolucionistas embora muito do suposto lamarquismo de Freud possa ser remetido e creditado a um darwinismo de primeira hora ao darwinismo de Darwin não ao darwinismo do neodarwinismo existe algumas desenvolvimentos teóricos em Freud que ainda preservam a marca característica de uma visão lamarquista da vida e a hipótese dos instintos de vida me parece ser justamente um desses casos por que? porque uma análise interna do texto freudiano mostra que a hipótese dos instintos de vida é muito mais complicada de justificar do que a hipótese dos instintos de morte a hipótese dos instintos de morte além de ser internamente mais consistente com o restante da teoria freudiana ela se harmoniza com o referencial darwinista mais amplo a partir do qual Freud a formula o contrário acontece com a teoria dos instintos de vida ela não se concilia ela não é consistente estou terminando ela não é consistente internamente Freud reconhece as dificuldades de encaixá-la no seu argumento e a sua permanência portanto pode preferir representar justamente a sobrevivência dentro desse darwinismo mais geral de Freud a sobrevivência de certos temas lamarquistas e nesse caso o argumento para isso seria justamente que a hipótese dos instintos de vida tal como Freud a formula e mantém ela se harmoniza perfeitamente com uma visão lamarquista da vida e não com uma visão darwinista da vida era isso obrigado vou agradecer a Richard essa apresentação e a possibilidade de um trabalho histórico mais detalhado e rigoroso sobre a influência desses pensadores no pensamento de Freud e na construção da segunda teoria pulsional passo a palavra agora então a Daniel Kupin agradecendo a presença a disponibilidade dele de estar aqui com a gente e vamos dar continuidade então bom boa tarde eu queria dizer que foi um grande prazer escutar o Richard Simank e ter tanto acesso a fontes primárias do pensamento do Freud eu acho que esse trabalho em história das ideias freudianas ou das ideias psicanalíticas é algo que que muitas vezes nas pesquisas atuais em psicanálise na academia eles estão muito um pouco despertos então foi muito bom eu queria agradecer também ao Leopoldo Fulgencio meu amigo aqui do Estúdio de Psicologia por organizar essa discussão esse encontro científico e o que eu vou fazer o que eu pretendo fazer alguns comentários acerca dessa discussão de um projeto de um livro psicanalítico lamarquista um projeto freudiano ferenciano do período da Primeira Guerra Mundial e talvez colocar algumas questões assim como quase que como perguntas ou questões que possam fazer alguma ressonância com com que o Richard Semanck nos apresentou assumindo de início a minha relativa ignorância em temas darwinistas e lamarquistas da teoria da evolução e confessando que o meu acesso a esses temas é um acesso indireto via Freud via Ferenzi via textos de psicanalistas e não exatamente fontes primárias a primeira coisa que eu acho que chama atenção é justamente esse retorno ao interesse eu digo retorno porque isso não era exatamente evidente nos anos de 1910 mas por que que Freud e Ferenzi vocês estão ouvindo eles retornam à problemática da teoria da evolução justamente no contexto da primeira guerra mundial eu colocaria isso como questão considerando que sobretudo Talassa que só vai ser publicado muitos anos depois o Ferenzi vai publicar Talassa em 1924 apesar do Freud ter tido acesso ao material bastante antes por que que esses autores tão atentos à problemática eu vou chamar de origem da vida no contexto em que a corrupção e a destruição eram iminentes primeira guerra mundial o impacto da primeira guerra mundial na história da psicanálise não foi pequeno não foi pequeno bom o Freud tinha filhos na guerra o Ferenzi foi convocado como médico do exército húngaro então ele esteve no front esteve nas trincheiras e eu acho que esse seria o primeiro tema o Ferenzi diz bom já que eu não estou clinicando já que eu estou preso aqui nesse contexto então de fora da minha vida cotidiana eu vou me dedicar a um projeto que seria esse projeto que deu origem a Atalassa e que foi muito inspirado num outro projeto de ócio vamos dizer assim ócio produtivo que foi a tradução dos três ensaios sobre a teoria sexual para o húngaro que foi feito também pelo Ferenzi nesse contexto da primeira guerra mundial então toda a questão dos três ensaios da sexualidade e a pergunta do Ferenzi é uma pergunta um pouco diferente da pergunta do Freud eu diria que ela é uma pergunta um pouco mais que remete mais ao arcaico como nasce a sexualidade como nasce a genitalidade mais especificamente então esse é o primeiro ponto o que a guerra tem a ver com isso o segundo ponto é que a discussão de Talassa ela é ela é intimamente devedora de uma discussão do Freud com o Ferenzi acerca da onipotência das origens da onipotência e consequentemente do princípio de prazer feita no início dos anos 10 mas em 1913 se nós tivermos que dar uma data específica o Freud publica Totem Tabu e no Totem Tabu justamente isso que o Richard fez menção a essa a uma espécie de retomada criativa por parte do Freud do mito do parricídio na Horda Primeva que seria Darwiniano então para o Freud essa passagem natureza cultura ela é uma passagem que de certo modo vem se opor à experiência da onipotência do Urfater o pai primordial então no Totem Tabu a onipotência é uma figura que depois de toda a história da psicanálise da psicopatologia psicanalítica a onipotência vai ganhar uma conotação um tanto quanto pejorativa no sentido da doença quanto mais onipotente o sujeito mais adoecido mentalmente ele é ou está e o Ferenzi vai publicar um trabalho muito curioso no mesmo ano que faz uma retoma a ideia de onipotência de uma maneira eu diria que bastante diferente dessa do Freud chama-se o desenvolvimento do sentido de realidade de seus estágios o texto do Ferenzi e é um texto bom o objetivo dele é de alguma maneira colocar uma lupa sobre a discussão freudiana sobre as relações entre os dois princípios do funcionamento mental princípio do prazer e princípio de realidade Freud apresenta isso de modo assim muito panorâmico em 1911 dizendo que o princípio de realidade num primeiro momento vem proteger o princípio de prazer depois ele se sobrepõe ao princípio de prazer e o Ferenzi resolve colocar uma lupa uma lupa que nós poderíamos dizer quase que desenvolvimentista de como isso funciona como que o princípio de realidade ele chama de sentido de realidade vai se constituindo no sujeito e com uma influência muito não sei se esse termo é no Cali mas é rekeliana muito apoiado na ideia de sobrevivência do Reikl então para ser bem breve assim o que o Ferenzi faz ele diz bom o psiquismo é movido por uma força que é originalmente a onipotência e na ontogênese é um texto bastante focado na ontogenética quer dizer no desenvolvimento do do indivíduo ele diz o estado fetal é o estado no qual o sujeito experimenta então o que seria a onipotência incondicional e definida como tudo que se quer e nada desejar um desejo porque tem tudo e o nascimento então é o início do sentido de realidade ou do desenvolvimento do sentido de realidade o Ferenzi vai mapeando estágios desse desenvolvimento ele diz bom o primeiro estágio é a onipotência incondicional do feto o segundo estágio seria a onipotência alucinatória mágica muito próximo do Freud do projeto quer dizer o pensamento alucinatório buscando sempre reeditar uma onipotência perdida então tem o terceiro estágio tem o quarto estágio tem o quinto estágio o que é a onipotência alucinatória mágica ele vai dizer bom é exatamente a experiência da vivência de satisfação promovendo um funcionamento psíquico na qual do ponto de vista do bebê ele tem controle sobre o mundo sobre os objetos do mundo na medida em que o mundo se mostra mal o termo que o Ferenzi usa é a malícia das coisas na medida em que o mundo deixa de atender então a criança ela é precisa desenvolver outras competências e ela passa para o terceiro estágio que seria a onipotência com a ajuda dos gestos mágicos então ela já começa a usar a motricidade para conseguir o que ela quer com a aquisição da linguagem o último estágio que seria o estágio do pensamento e das palavras mágicas então sempre o que eu acho importante aqui é que um a evolução no sentido do desenvolvimento subjetivo é sempre uma tentativa de resgate de uma onipotência perdida então é sempre algo que o aparelho psíquico busca reeditar no entanto a concepção de adaptação apresentada pelo Ferenzi é uma concepção de adaptação que ela vai em mão dupla ela sempre tem bom o sujeito se adapta porque o mundo obriga ele a se adaptar pela malícia das coisas e dos objetos então um dos motores da adaptação é o princípio de realidade e no entanto um outro motor da adaptação esse mais sutil menos evidente é o que ele nomeia como seria algo mais interno e menos externo e aí eu diria que acompanhando o Richard não sei se ele concordaria com isso mas seria o primeiro traço assim fortemente lamarquista do Ferenzi ele diz o sujeito também avança nos estágios no sentido de realidade porque os seus desejos se tornaram cada vez mais ousados então tem algo uma força que viria a adaptação por uma necessidade de responder as mudanças ou as transformações externas do mundo as pequenas catástrofes mas também uma adaptação movida por uma força interna por um desejo então por exemplo para dar um exemplo da materialização que eu estou dizendo a ideia esse tipo de pensamento poderia dizer bom se que é lá o que na origem da tragédia Seleno diz se pudesse escolher o humano preferiria não nascer uma vez que nasceu o melhor é morrer logo o bebê preferiria não nascer por quê? porque ele vive num estado de onipotência incondicional então cria-se a história da psicanálise cria a figura de um bebê melancólico que preferiria não nascer quando o bebê nasce também porque o útero materno ficou pequeno para ele então haveria só para materializar essa ideia quer dizer ele nasce porque é obrigado e ele então se adapta às sucessivas pequenas catástrofes mas ele também nasce porque ele é por expansão por forças expansivas ou por vontades de potência há uma dimensão do desejo e a mesma coisa com os gestos mágicos quer dizer e com a palavra porque que o sujeito fala o sujeito fala porque a palavra é o modo mais eficiente no humano de influenciar o outro então é sempre um jogo entre a ousadia do desejo uma força que viria inerente ao processo de desenvolvimento individual e uma necessidade de se adaptar à realidade externa então a onipotência aqui ela se apresenta como alguma coisa que não é exatamente não se aproxima da psicopatologia mas ela é a condição a própria condição do movimento de desenvolvimento sentido de realidade e adaptativo do sujeito durante a guerra então o Ferenzi se dedica à escrita de Thalassa que ele vai publicar em 1924 e se o texto de 1913 é um texto muito focado no indivíduo mas com alguns traços que eu vou retomar já da filogênese e Thalassa é um texto francamente voltado para uma indagação acerca da origem da diferença dos sexos e chegando na em determinados da análise de determinados elementos do comportamento sexual humano então voltando um pouquinho todo o estágio do desenvolvimento do sentido de realidade para o Ferenzi deixa uma sobrevivência e ao mesmo tempo ao mesmo tempo retoma algo da ordem filogenética da espécie por exemplo a onipotência alucinatória mágica Ferenzi diz bom o sujeito é obrigado a passar para o gesto para a palavra no entanto no sonho toda noite há uma espécie de retorno uma regressão a esse estágio do sentido de realidade nós precisamos regredir é fundamental e também na psicopatologia quer dizer no caso da psicose então a psicose seria fixação nesse estágio uma fixação nesse estágio mas a normalidade implicaria essa possibilidade de retorno de regressão a onipotência alucinatória mágica no sonho a mesma coisa ele vai dizer bom onipotência com a ajuda dos gestos mágicos há uma espécie de retorno a isso ou de regressão depois vou falar mais da regressão do conceito de regressão por exemplo em certos comportamentos supersticiosos e ele dá exemplo vejam na filogenética dança da chuva dos povos tradicionais a dança da chuva é uma maneira pela via do gesto de você acreditar que vai influenciar potências superiores o ataque estérico o pití estérico também então todo estágio vai deixar ou um traço de fixação psicopatológica ou e ou a necessária tendência a um movimento regressivo palavra mágica neurosa obsessiva e a reza até que ele chega numa formulação que é uma formulação curiosa que é bom com a modernidade nós chegamos ao sentido de realidade máximo que seria o advento da ciência moderna então a ciência seria uma produção humana que mais se aproximaria do sentido de realidade ou do princípio de realidade no entanto como isso é insuportável para o sujeito existe a arte essa é a conclusão do Ferenzi nesse movimento então há sempre a adaptação de um lado e uma necessidade de regressão do outro quando o Ferenzi escreve Talassan ele justamente retoma essa lógica mas ele retoma essa lógica indo ou recuando ao momento da origem da vida que eu acho que o Freud não ousou retomar que é o ponto a catástrofe primordial que é a secagem dos mares então qual é a ideia do Ferenzi ele diz bom no início a vida era marinha e com a secagem dos mares que foi a primeira grande catástrofe a grande catástrofe com o Ferenzi a vida marinha o ser precisou se adaptar a vida terrestre com todas as suas consequências no entanto essa adaptação é feita ou foi feita sempre de algum modo buscando preservar ou manter ou fazer sobreviver algo da ordem daquilo que foi perdido então a origem da diferença sexual foi a tentativa de indivíduos resgatarem o mar ou a umidade perdida penetrando no corpo dos outros e essa que ele chama de guerra dos sexos teria dado origem ao macho e à fêmea talassa essa palavra de origem grega quer dizer mar depois numa edição húngara o Ferenzi mudou o título para catástrofe mas o texto original vem com esse nome de mar então assim a origem da origem da origem o mar o mar ele de alguma maneira então ele é preservado quer dizer como que ele é preservado então a guerra dos sexos cria o macho e a fêmea aqueles que conseguem penetrar o corpo do outro são os machos e isso de alguma maneira vai permitindo não vou retomar com detalhes os anfíbios e todo o processo da passagem da vida marinha para a vida terrestre mas o que ele retoma no humano ele diz olha veja tanto a fecundação no interior do corpo da mãe ou da mulher é uma reedição de talassa quanto a vida fetal no útero materno e depois do nascimento o coito e o sono por alusão mas o coito seria exatamente a reedição da guerra dos sexos original onde o sujeito então retorna o coito e o orgasmo então tem toda uma teoria de que no processo de adaptação há algo que é da ordem da absoluta necessidade então fazendo ou deixando aquilo que o Richard trouxe irracional diria bom a concepção ou o traço mais darwinista seria esse quer dizer sobrevivem aqueles que conseguem se adaptar só que a adaptação ela não é sem intenção ela tem sempre essa intenção regressiva que é de alguma maneira reeditar assim como no caso do princípio de realidade do princípio do prazer princípio do prazer reeditando a onipotência perdida no processo evolutivo a reedição de algo que remete à vida marinha o que que interessa talvez agora eu vou fazer uma uma referência mais clínica que eu acho que talasse a um texto muito citado como a grande obra criativa do Ferenzi onde aparece toda a genialidade dele mas é certamente um dos textos menos conhecidos e menos lidos inclusive pelos psicanalistas que se interessam pela sua obra o Ferenzi ali tenta criar uma nova disciplina e a moda da anfimixia dessa fusão que seria a bioanálise bioanálise exatamente essa aplicação essa tentativa de aplicar a biologia a psicanálise e a psicanálise a biologia então ele diz talasse é minha aventura bioanalítica no entanto já encaminhando para um fechamento tem algo em talasse que tem consequências clínicas importantes e aí talvez a gente possa pensar o que o que que o lamarquismo do Ferenzi consequências clínicas importantes porque em 1924 esse ano é um ano muito importante para a história da teoria da clínica psicanalítica porque é um ano em que Ferenzi e Rank publicam juntos um livro que causou muita controvérsia que se chama Perspectivas da Psicanálise e do qual depois o Ferenzi se afasta do Rank mas é um livro que justamente repensava toda a direção da clínica psicanalítica que questiona uma certa concepção de adaptação que seria mais forte no Freud então vou tentar ser mais claro isso ganha toda a sua força toda a sua contundência em 1928 quando o Ferenzi publica a adaptação da família à criança que influencia aliás fortemente o pensamento de Winnicott essa ideia de que previamente a adaptação do sujeito ao meio é preciso pensar a adaptação do meio àquele que chega então em perspectivas da psicanálise o Rank e o Ferenzi questionam muito um certo modus operandi da clínica psicanalítica que de certa maneira faz apelo ou fazia apelo à ideia de que o sujeito adoecido o sujeito comprometido mentalmente é aquele sujeito mal adaptado à vida aquilo que é exigido pela vida social e o que eles exatamente tentam fazer com isso é dizer bom o sujeito é mal adaptado à vida social porque de alguma maneira o processo ou esse processo foi comprometido por um ambiente excessivamente hostil e aí nasce a ideia da possibilidade de uma regressão na clínica qual é o papel da regressão na clínica e não vou aprofundar muito isso mas entalaça a toda uma discussão muito curiosa acerca do papel da regressão na vida na vida cotidiana então a importância do sono como movimento regressivo a importância inclusive do prazer do coito que depois isso é trabalhado por Reich de uma maneira absolutamente radical Reich é um leitor de Thalassa então essa ideia de que do processo adaptativo ou o processo adaptativo ele obedece tanto a forças reativas forças reativas que por necessidade mas que esse processo obedece também a forças ativas absolutamente ativas os desejos então a adaptação ela é movida também por um desejo e o retorno pelo pelo recurso da regressão a essas fontes ativas da adaptação ele tem um potencial curativo quer dizer ele tem um potencial vitalizante então vou concluir dizendo que houve talvez nessa discussão Freud-Ferenzi acerca em torno da teoria da evolução acabou se configurando uma espécie de bifurcação nos modos de psicanalizar como se o Ferencz a partir dos anos 20 pensasse o modo de psicanalizar muito atento as forças regressivas como potencialmente curativas e o Freud embaraçado com os casos graves e se dedicando então a obra cultural e a outras e a outros problemas da clínica da teoria psicanalítica que não exatamente o modus operandi da clínica acho que é isso enfim não sei se isso contribui para um debate se Richard gostaria de se aventurar um pouco também pela questão da regressão mas é o que eu consegui pensar a partir do que você trouxe obrigado bom queria agradecer a Daniel pela exposição dele que leva a discussão sobre a presença do pensamento das ideias de Darwin das ideias de Namark para o interior do pensamento freudiano dirigido então uma questão mais clínica das consequências desses modos de pensar essas posições de uma biologia evolucionista dentro do pensamento de Freud e Richard também falando de uma estruturação do pensamento freudiano em termos da sua posição de mescla entre Darwin e Lamarck com relação a esse biologismo evolutivo eu queria acrescentar aqui então um ponto que tem a ver com os meus interesses e a maneira como interessaria também discutir essa questão colocando o seguinte ponto me parece que uma questão importante que fica em discussão quando a gente está colocando Freud de Darwin Lamarck Freud em relação com a biologia é a pergunta central sobre qual é o impulso fundamental da natureza humana que impulsiona a existência humana seja em termos da sua vida efetiva seja em termos da sua sobrevivência da espécie então a pergunta sobre qual é o impulso da existência humana que Freud no certo sentido responde com as pulsões e aí nesse sentido eu queria acrescentar um ponto que eu acho que eu não vi você fazer referência e me parece importante nessa história digamos de uma história epistemológica do pensamento de Freud que é uma certa adesão uma certa comunhão até mesmo um certo princípio epistemológico pra Ediane de uma adesão ao juramento epistemológico de Brook de Moir de Raymond dizendo que todo o movimento na natureza deve ser explicado por um conflito entre forças seja as forças fisico-químicas as forças fisico-químicas e o que Brook de Boa-Remon fala é quando você não consegue identificar essas forças fisico-químicas você deve diretamente ou por métodos estatísticos você deveria supor forças iguais em dignidade e nesse sentido que me parece que é uma posição um princípio epistemológico de Babs e Kantian formulado no pensamento do próprio Milton de que os movimentos da natureza são explicados por conflitos de forças não uma infinidade de forças duas forças as forças de atração e de repulsão e me parece que esse é um princípio do pensamento de Freud que faz com que ele então uma vez que ele formula as pulsões ele tem diretamente a necessidade de preencher o conteúdo das pulsões em duas direções seja em autoconservação sexual seja em termos das pulsões de vida e pulsão de morte aí eu dou uma importância eu acho que muito grande ao início das pulsões e seus destinos quando ele fala que a pulsão é um conceito especulativo portanto eu leio para ele as pulsões não são nem um impulso biológico nem um impulso físico seria um tipo de impulso psicológico de mesma dignidade dos impulsos biológicos e físicos mas que ele vai tentar preencher o conteúdo essa frase do Freud ali no final do segundo parágrafo das pulsões de seus destinos e tudo que vem em seguida são analogias analogias falar deve ser como isso deve ser como aquilo então as vezes eu tenho a impressão de que o que fica em discussão é qual é a natureza do tri se ele é um princípio biológico se ele é um princípio isso se ele é um princípio psicológico ou se ele é aí nesse sentido da maneira como eu estou falando que Kant talvez se identificasse como nem físico nem biológico ele é uma ideia da razão útil para pensar como é que acontece nos movimentos por que isso é importante para mim? porque no meu escudo de Winnicott eu enxergaria eu pensaria que esse princípio do tri do impulso básico da natureza humana seria substituído por um outro princípio antológico que é a necessidade de ser e continuar a ser independente da espécie que não teria a ver com a sobrevivência da espécie com o biologismo evolutivo ou com a diferenciação entre sexo onde ele teria a ver com outro tipo de ontologia mas isso é um ponto de partida para as nossas discussões eu sei que são penas difíceis e eu só queria colocar esse ponto para misturar nosso olho assim de discussão porque me parece que a pergunta sobre qual é o impulso quais são os impulsos básicos da natureza humana tem consequências epistemológicas consequências de grande ponto um pouco nessa direção posso falar não essa essa questão do juramento fisicalista lá do jovem Brücke do jovem de Bois-Ré-Mont que apareceu bem mais tarde quando foi pelas cartas de juventude de Bois-Ré-Mont foram publicadas em 1911 acho em 1918 por ocasião da centenária do seu nascimento e depois foi publicada pelo Berfel então todo mundo repete claro quer dizer o Brücke foi os dois jovens universitários estavam tomando vinho lá exaltados resolveram eu acho assim eu acho que como um princípio geral acho que o Freud quer dizer não seria uma coisa do qual o Freud o Freud de fato discordaria ele deve ter ouvido o Brücke falar muitas vezes sobre isso eu só acho que o problema é a única questão é com relação a interpretar por causa disso o pensamento do Freud como aderindo a uma espécie de fisicalismo que era o caso mesmo do de Bois-Ré-Mont do Brücke depois junto com o Helmholtz depois junto com o Karl Ludwig que justamente participaram da fundação da Sociedade Alemã de Física que existe até hoje do qual os grandes físicos Einstein era membro e que depois o termo fisicalismo daí então foi inventado pelos positivistas lógicos na década de 20 sobretudo pelo Rudolf Karnap e pelo Otto Neuer falaram porque eu acho que a perspectiva de Freud não é de um fisicalismo no juramento no texto que nos chegou você tem forças físicas de atração e repulsão isso é real são reais as forças existem se você não consegue explicar uma coisa você recorre então a analogias você recorre a forças análogas mas assim a explicação boa mesmo se for em termos físicos eu acho que isso tem limita porque o Freud acho que desde o início não porque a questão da perspectiva biológica e de um biológico não inteiramente redutível ao físico está presente desde o início em Freud agora com um princípio epistemológico sim não no sentido de um fisicalismo de uma redução do psicológico e do vital ao físico mas no sentido de um princípio epistemológico no sentido de explicação em termos de forças eu passei de Freud o Freud procura explicar a vida mental em termos de forças é claro que o conceito de força quando aplicado à vida mental se você pensa no conceito de força quando tem as teorias físicas tem uma significação fortemente analógica não existe uma agora eu não sei quando Freud fala o tribo é um conceito complicado porque é um conceito de uma história complicada na história das ideias o tribo é um conceito que aparece na literatura biológica do século XVIII do século XIX é um conceito que aparece na literatura psicológica numa psicologia filosófica e depois numa psicologia mais e é um conceito metafísico também que aparece em diversas diversas correntes dentro do pensamento metafísico e aparece no pensamento romântico também tanto num sentido na expressão mais filosófica do pensamento romântico mas também na sua expressão na sua expressão literária eu acho que o Freud nesse sentido força é analógico quando compreendido no sentido físico é uma analogia mas não é inteiramente analógico quando você pensa dizem existe algo algo que move existe algo que move o sujeito ou a mente a funcionar de uma maneira que enfim não está inteiramente ao arbítrio do agente então nesse sentido aí não é embora a natureza desse algo eu acho que o Freud pensa esse algo mais como um impulso biológico algo que vem na verdade do fato de que os processos mentais na mesma história são expressões de algo que acontece no organismo e nesse sentido é analógico você pensar em termos físicos não é necessariamente eu acho que por isso que eu acho que apesar de todas as possibilidades apesar do Freud transitar eu acho que o tribe em Freud tem assim o que informa pelo menos a formulação do conceito de poção distinto em Freud ainda mais o seu uso de suas excepções biológicas eu acho que aí e acho que isso o Freud está tomando ali mais literalmente não só como um modo de dizer se você comparar então claro o instinto as forças físicas sim é uma analogia o instinto está para o organismo assim como as forças de atração e repulsão estão para a matéria inanimada mas com relação a ação do indivíduo aquilo a maneira como o organismo se comporta no mundo aí o tribe é uma força no sentido de algo que impulsiona a ação algo que requer uma resposta algo que requer uma providência essa urgência e todas essas características que o Freud atribui então eu acho que a questão se o Freud usa no sentido analógico ou no sentido mais literal depende exatamente se você está pensando no sentido mais físico da ideia de força que é claro evidentemente analógico a não ser que o Freud fosse um fisicalista estricto ou senso que ele não é mas com relação ao sentido não a gente poderia falar quando se fala do impulso mas claro não é a única fonte mas a distinção entre os afetos sentimentos a distinção entre afeto e gefil é uma distinção romântica e os afetos entram como fatores motivadores quando você está falando de comportamento força é uma analogia para falar de motivo mas motivo é uma coisa que pode ser interpretada de várias maneiras você tem interpretações causais e interpretações não causais da motivação eu acho que o Freud normalmente se inclina para uma teoria causal da motivação e nesse sentido a analogia seria mais forte com as forças ainda seria uma analogia mas ainda seria uma analogia mais forte por causa do peso causal mas a questão é complicada justamente porque são conceitos que tem uma história complicada o conceito de Tri por exemplo é um conceito que tem muitas faces e tem muitas muitas que aparecem em diferentes disciplinas de maneiras diferentes quando justamente por exemplo quando o Otto Kermberg por exemplo o outro amante da paixão de morte que é a paixão de morte que você diz ele vai substituir o Tri pelo afeto ele vai dizer que os fatores motivacionais primários são os afetos e não os impulsos que os impulsos são derivados dos afetos e não o contrário como quereria o Freud por quê? porque falar dos afetos quer dizer a raiva é um conceito mais empírico do que o ódio por exemplo o ódio já é uma construção você pensa a raiva permanece durando o tempo o mais longo dos prazeres como diz o John Milton enquanto que a raiva não raiva é uma coisa que está ali está ali se manifestando você pode dar um conteúdo mais empírico você sente raiva porque a criptura usa os negócios no cérebro dele dispara e ele reage de uma forma tem um conjunto de expressão espacial você falar disso é falar de um impulso de destruição você está em um outro nível de abstração então ele faz essa inversão mas ainda assim é um fator motivacional dentro de uma teoria causal da motivação aí você tem possibilidades dentro do desenvolvimento do indivíduo que vão levar a uma condição mais patológica porque esses afetos vão dar origem a um tipo de impulso que vão ser agenciados e uma que vai ser mais saudável que vai mover em outra direção mas é muito mais fácil você ver o afeto funcionando no cérebro o Kramer tenta integrar mais a psicanálise com uma visão mais neurobiológica das patologias sobretudo das patologias mais graves das psicopatias graves e das transtornos borderline esse tipo de coisa e é muito mais fácil você ver o afeto funcionando no cérebro você achar o afeto do cérebro do que você achar o tribo então o tribo já é uma construção mais derivada secundária tem um nível de abstração muito maior não é que eles não, ele gosta ele mantém mas não está no mesmo nível de relação com as observações como o conceito de afeto então essa é inversão então são possibilidades mas você sabe claro eu acho que está dentro do mesmo universo conceitual do Freud fazendo os ajustes necessários para incluir a visão freudiana num outro contexto num outro contexto científico numa visão do funcionamento cerebral que é muito mais empírica e menos especulativa que era o Leopold de Freud fazer uma coisa exclusivamente especulativa mas o universo o quadro de referência epistemológica ainda é o mesmo mesmo que faça recurso tem recurso a outros tipos então eu acho que sim eu acho que nesse sentido agora claro a questão entre falar de um tribo como um instinto no sentido biológico da palavra e utilizar isso realmente como um fator causal para explicar um sintoma ou um comportamento específico é você pular várias etapas na cadeia explicativa é quase uma caricatura de uma explicação tem muito na biologia hoje em dia muitos discutem se o conceito de instinto é necessário tem uns biólogos que rejeitam justamente por quê porque o conceito de instinto é um conceito muito geral que abriga dentro de si muitas coisas completamente diferentes então e cujo referente dependendo do sentido que você usa o conceito o referente disso lá na realidade do organismo é uma coisa completamente diferente então tem muita gente que recusa por quê? porque banha muita coisa diferente do mesmo saco enfim assim eu lembrei quando o termo que o Freud utiliza no projeto not des labens necessidades da vida e essa referência talvez mais a biologia mesmo agora eu acho que eu estava pensando que nós falamos muito de adaptação seja para criticar por exemplo toda a cruzada do Lacan contra a psicologia do ego porque seria uma psicologia adaptativa quanto no caso da obra do Ferenzi quer dizer essa inauguração de um ambientalismo psicanalítico então um apelo a uma adaptação como como adaptação ambiental talvez até como conquista da evolução e depois o Winnie concentrando toda a sua teoria da constituição subjetiva nessa ideia da adaptação da mãe suficientemente boa a gente fala muito em adaptação com pouca talvez com pouca referência aos pensadores da adaptação aos teóricos da adaptação do campo da biologia estrito-sensos no caso Darwin Lamarck e como que o conceito de adaptação era efetivamente pensado então acho curioso esse uso essa importação de uma categoria com ressonâncias com a biologia ao mesmo tempo com uma alienação muito grande da origem dos pensamentos originários que elevaram essa categoria a importância que ela acabou tendo no campo psicanalítico para ser criticado ou para ser enaltecida você vê que a adaptação é um tema importante na psicanálise nesse sentido o papel histórico do Lamarck foi o Lamarck que fez pela primeira vez a adaptação um conceito central na biologia o Darwin vai recolher isso do Lamarck e o Spencer vai recolher isso do Lamarck também agora é claro que a adaptação no sentido psicanalítico não significa necessariamente pensar em termos de adaptação biológica a adaptação biológica tem um sentido muito técnico na verdade darwinisticamente falando adaptativo é tudo aquilo que favorece sucesso reprodutivo diferencial ponto, acabou não tem nada a ver com felicidade com bem-estar com conceitos normativos desse tipo é claro o Lacan é fortemente injusto com a psicologia do ego porque desde lá do livro inaugural da psicologia do ego o livro do Heinz Hartmann o problema a psicologia do ego e o problema da adaptação que é um livro que foi publicado ainda antes da guerra em alemão depois foi republicado em inglês a adaptação está cuidadosamente distinguida de ajustamento social tem uma preocupação explícita em distinguir a adaptação e o Lacan trata como se a adaptação fosse ajustamento social e tem uma preocupação explícita de distinguir entre as duas coisas bem claro que a adaptação é pensada muito mais como uma norma individual que aí se aproxima muito da ideia do Canguilhão o Canguilhão justamente a ideia de saúde tem pensado como uma norma individual porque a própria vida é um fenômeno normativo como ele diz o organismo é um centro de normatividade mas é uma norma própria uma norma individual não é uma norma externa aplicada ele vai tentar trazer isso para dentro da medicina justamente pensar que a medicina não pode definir saúde em termos gerais porque o que é saúde para um paciente pode não ser saúde para o outro então o termo de adaptação é normativo adaptação é um conceito normativo por definição mas a adaptação não significa a normatividade não significa eu fico tentando explicar para os meus alunos que normatividade não é uma coisa ruim os alunos também dizem não, normatividade é uma coisa do mal nós temos que combater um pensamento libertário é tão normativo quanto um pensamento depressivo simplesmente coloca um sinal positivo onde o outro coloca mas é uma questão de decidir sobre o que é bom o que é mal o que é certo o que é errado você está vendo o registro da normatividade essa ideia mais vulgar de normatividade então é claro você tem uma normatividade saúde é um conceito normativo saúde não é um conceito descritivo mas não dizem a aplicação de uma norma externa ou de impor uma certa mas justamente você tem que uma intervenção terapêutica seja médica seja psicoterapêutica ela tem que encontrar uma norma uma norma individual a partir da qual você tenta na verdade criar condições para que o paciente seja médico seja paciente de um médico de um psicanalista consiga na verdade se organizar funcionar em torno dessa norma que é aquela norma que está lá que é trazida que é construída ao longo de uma história de vida com uma série de influências o que vale para a medicina vale mais ainda para o caso de uma intervenção psicoterapêutica acho que o conceito de adaptação tem tem um certo vínculo claro a psicologia do ego procurava aproximar a psicanálise das correntes científicas mais acadêmicas sobretudo até se se opunha um pouco aquele insulamento institucional da psicanálise tanto que o pessoal que foi para os Estados Unidos eles basicamente se inseriam em instituições universitárias a maioria deles na New York School of Arts sobretudo na New York School foi um centro alguns foram para hospitais hospitais que tinham ligados nas instituições universitárias de Hopkins esse tipo de coisa então tinha um movimento até institucionalmente de reinserir a psicanálise num contexto acadêmico e aproximá-la das de outras disciplinas científicas academicamente organizadas como a psicologia e como também a biologia a medicina a psicologia tirar a psicanálise daquele isolamento científico e institucional mas é a parte do programa então aquele 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 lema lá do Hartmann na psicologia do EG por exemplo da adaptação de a psicanálise está madura para ser reaproximada da psicologia geral que é sempre tão mal lida mas tinha mas era esse programa esse programa de romper com esse insulamento com esse com essa condição insular da psicanálise que não foi benéfica para o seu desenvolvimento histórico assim levou a muitas distorções levou a sectarismo dogmatismo em uma série de problemas mais ou menos crônicos assim nos meios psicanalíticos então é agora claro não quer dizer que a conceito mas tem também tem uma origem biológica bom eu acho que isso desperta uma série de pontos para discutir e acho que o que temos em tipos de reunião como essa é a consistência diversidade de referência e a possibilidade de não só de análise desses temas como a necessidade de incluir essa complexidade com rigor para o tratamento de todas essas questões a gente está um pouco já no tempo assim então queria agradecer muito a Richard e a Daniel por terem participado dessa reunião científica e continuamos num outro momento ou nesse tema ou em algum outro tema que possa dar continuidade a esse tipo de estudo obrigado beleza mais a sua diária deve sair e deve depositar na sua conta porque eles têm o dado aqui eu te aviso eu te aviso se você precisar de alguma informação me pede que eu te passo Tranquilo, mas muito legal Vamos lá Eu queria até estudar com mais atenção Justamente a história desse projeto Ferenc-Freud Porque eu tive posição Só para essas referências Na correspondência e tal Mas eu queria estudar mais Indicações Bom, tem o próprio texto Na edição brasileira Sim, sim, o texto de introdução Eu tenho um livrinho Luiz Cláudio, Figueiredo Que trabalha Palavras Cruzadas Palavras Cruzadas eu tenho Mas vai Sobre o Ferenc, especialmente Não tem muita literatura acadêmica Sobre o assunto O Ferenc não é um autor Que tem um interesse acadêmico Você sabe que agora tem É, eu até assim Eu não sei Está juntando uma comunidade Nós estamos organizando em São Paulo Uma conferência internacional em 2021 Que acontece a cada três anos Itinerante ao redor do mundo E aí a gente criou um grupo brasileiro De pesquisa O Ferenc tem um passado No seu convite Pessoas têm 80 Muitas em Rio de Janeiro A Fátima fez escrever um artigo Sobre os Ferenc Até saiu na Psicologia USP Quem já? A Fátima A Fátima gosta Saiu no... Agora, recentemente? Saiu agora faz pouco tempo Acho que foi na Psicologia USP E é justamente sobre o trabalho Esse dos estágios de desenvolvimento De sindicalidade Eu não ouvi Vou dar uma olhada Mas tem agora Tem umas publicações Assim No Pé-Poé Eu acho que você encontra muita coisa Você tem acesso ao Pé-Poé Sim, sim, eu tenho American Journal of Psychoanalyst A editora é desse grupo Eu acho que tem muita coisa Sobre o gerencio Eu acho que o melhor É porque está lá Se assimilar Eu estou tentando fazer isso Eu tenho a impressão Que o Ferenc permanece mais próximo Porque, se eu não me engano O Ferenc pensa na questão De uma opção de morte Mais como um caso De um impulso mais geral Em direção ao repouso E acho que permanece mais Fertneriano nesse sentido Que essa é a ideia Do princípio do prazer Do Fertner Do Fertner Do Fertner Vem também dessa ideia De uma tendência ao repouso E que o Fertner É, o Fertner que usa Essa expressão Luz princípio É porque eu acho Para ele o conservador Do Ferenc É a regressão Como potência vital E essa morte É, é, então Acho que Aí tem uma Fazer uma impressão Assim que eu conheço Bom, você vai ser ligado Obrigado Eu vou ter que correr Muito obrigado Obrigado Eu estou indo para o meu diário Mais tarde Mais tarde Richard, eu tenho Uma sequência que está Correndo na secretaria Depois eu passo Depois eu vou perguntar Como é que faz a transcrição Eu vou pedir para um aluno meu Que estava aqui até Para ele fazer um tutorial E até pegar a transcrição Eu acho que dá um comando Aparece que a transcrição Ele é na espada É, mas aí Eu faço para trabalhar Bom, eu vou para os lados Só que para que me Te engança Você está saindo Já? Já Você está de casa Você está de casa Não, eu só ia passar Não, eu só ia passar Não, eu só ia esperar Eu não sei Você quer ir e ficar lá na cidade Ou quer que eu... Eu te vejo aqui na frente É, mas aí É, mas aí A gente já vai dar um caras Queientemente Vão se engançar E eu sou Porque eu tenho Órtir É, mas aí E eu tenho Lielos Eu trouxe Eu tenho Tipo Você Marra Praезam Ela Ele Chá Ele É E Ele 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 Band É uma exposição muito bacana. 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 E aí 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 E aí